Boa noite, Chico. Tudo bem? Oi, Tom. Tudo bom? Boa noite, galera da live. Aqui é o Tom. Galera, é o seguinte. Eu estava analisando, Chico, vendo aqui os mercados, né? Os mercados do mundo de motos. E tentando botar tic-tac aqui para funcionar. Eu vi que a maioria dos mercados, né? Essa faixa de participação do mercado que é a marca aqui no Brasil, hoje está a 17%, né? É a média, né? Você tem um mercado saudável, né? Que não é, de longe, o nosso cenário atual, né? Isso. E aí, analisando tudo que a dona Yamaha fez, né? Nesse lançamento desse ano. Parece que ela está satisfeita, né, Chico? Com isso. E eu vou te fazer essa pergunta. Será que a Yamaha está pensando que quando os novos players, né? Os que já estão aqui. E os que já estão com notícias, né? Olhando o nosso mercado. quando esses players se estabelecerem, aí a Yamaha está pensando, Chico, que é só a Honda que vai perder mercado e ela vai continuar com essa porcentagem que é a média dele no mercado, nos mercados melhores, né? Que a média dele mundial, pelo que eu fiz análise aqui, está abaixo dos dois dígitos. E você acha, Chico, você que é um cara que tem muito conhecimento, conhecimento? Você acha que a Yamaha está esperando só isso? Que todo mundo, só a dona Honda vai perder mercado e ela vai continuar com essa faixa aí de 17% do mercado? Um abraço, Chico, boa noite. Um beijo, Tom. Tom Tosta aí. Tom, é o seguinte, a Yamaha, ela está apostando. É tipo um blackjack. Ela está apostando e ela não tem nada na mão. Ela tem nada. Ela está lá no blefe. Ela sabe que ela não tem nada. Lá no poker. Não é nem blackjack. É um poker mesmo. Ela não tem porra nenhuma. Ela blefa. Não tem nada. Mas ela tem uma... Ela tem um poker face, né? Bom. Para meter medo nas outras. Todo mundo sabe que quem tem a melhor... As melhores cartas na mão, nessa rodada, é a Honda. E as pessoas deduzem que quem tem depois a melhor cartas na mão é a própria Yamaha. As pessoas que eu digo, vamos chamar dos players, né? As outras montadoras como pessoas. Lá nessa mesa de poker. E todo mundo vê assim, pô, a Honda tem... Tem aí um monte de carta boa. A Yamaha deve ter um monte de carta boa. Agora as outras, aí vamos tentar ganhar das outras. Só que é o seguinte, a gente que tá vendo, realmente, se nós fôssemos observadores, né? Desse jogo, e pudéssemos circular a mesa olhando o que cada um tem na mão, a gente ia ver que a Yamaha não tem porra nenhuma. Tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Nada. Nem trinca. Nem nada. Nenhum par. Não tem porra nenhuma. Ela só tem lixo na mão. Tio Chico, você tá chamando as motos em Yamaha de lixo? Não. Eu tô dizendo lixo em relação às cartas. Só que ela, ela tem esse poder de persuasão pela Poker Face. A cara de poker. Quem não sabe Poker Face é aquela cara de nada, né? Quando você tá jogando poker é aquela cara de nada. Aquela cara impassível, né? Ninguém consegue decifrar. E é o seguinte, só que a Yamaha ela também tem uma estratégia nesse jogo de poker, que ela pode se dar bem, no bluff, que ela sabe que a Bajaj pra poder chegar a ela, ela tem que gastar a Bajaj. A Bajaj vai ter que gastar muito dinheiro. E a Bajaj ainda tem alguns anos pela frente pra poder pelo menos duplicar as suas vendas. Ou, vamos supor, bater aí 50 mil unidades vendidas. 50 mil unidades vendidas. A Bajaj ela teria pelo menos aí que esperar 5 anos, 4 a 5 anos pra poder bater 50 mil unidades vendidas. Por que isso? Como assim, tio Chico? Porque a fábrica, toda fábrica, ela precisa de pelo menos 5 anos pra estar 100% operacional. São 5 anos, gente. Fábrica não é uma coisa assim rápida. Você tem processos e esses processos eles seguem uma... um tempo. E quando a gente fala de algo gigantesco que é uma fábrica não é rápido. Tudo feito a toque de caixa, tudo quebrando processos e pulando etapas dá errado. Ainda mais no sistema do toyotismo, quer que seja que as montadoras na maioria elas aplicam isso. Então, existem etapas a serem cumpridas e a Bajaj ela não vai fugir dessas etapas. E por mais que ela se esforce dizendo assim, vamos criar duas frentes. Vamos criar a frente de Manaus com a fábrica e importação de motos pelos portos ou o baralho que seja. Não adianta porque o Brasil ele não tem infraestrutura para poder escoar essas motos nesse decorrer de anos. Então, existe um gargalo de importação e existe um gargalo produtivo lá na Zona Franca de Manaus da própria Bajaj. então, por mais que a Bajaj ela despeje dinheiro existe um um processo um processo saudável não estou dizendo que a Bajaj é incompetente mas é um processo saudável é um processo natural de evolução dessa fábrica da Bajaj então não adianta não adianta até 2029 a Bajaj ela terá limitação de produção ela nunca vai nunca eu estou dizendo nunca nunca até 2029 2030 ela não passará em amarra não vai porque fisicamente não tem como gente não tem não tem como ela conseguir produzir não tem como o Brasil não tem infraestrutura para poder receber as motos mesmo que ela decidisse como eu falei duas frentes não tem como e a fábrica ela não vai estar pronta porque são cinco anos a fábrica foi inaugurada agora segundo semestre de 2024 se a gente contabilizar cinco anos à frente 2029 para ela estar 100% operacional o que é 100% operacional parece que são 20 mil unidades 50 mil unidades eu estou aqui dizendo mas sabe quantas unidades a Yamaha emplacou ano passado emplacou registrou ou seja ela pode ter produzido até mais mas ela registrou no Brasil aproximadamente 284 mil unidades quase 300 mil unidades e a gente está falando que 2029 Abadiade vai alcançar 50 mil podendo alcançar 50 mil vocês entendem então há um abismo eu preciso botar vocês no chão cabecinha no lugar para vocês entenderem qual é a real da Abadiade hoje tio Chico então não vamos alcançar vamos mas com menos de 10 anos não existe essa possibilidade são 10 anos é uma década a Yamaha sabe disso ela sabe ainda assim ela tem mais de 400 se não me engano 400 concessionárias espalhadas no Brasil Abadiade está crescendo a quantidade de concessionárias mas também lembra ela tem um gargalo produtivo então como é que ela vai expandir então tio Chico vamos crescer concessionárias se você expande demais a rede não tem moto para entregar você colapsa a rede Abadiade não tem como entregar muita moto então o seu Valdir com Y ele está crescendo de forma sustentável que é o que eu produzo eu entrego para a rede do tamanho que eu posso entregar minha produção que nos próximos 5 anos será limitada e que eu não consigo disparar mesmo importando porque o Brasil tem limitações de infraestrutura portuária e para eu ter os benefícios fiscais eu preciso botar Manaus eu estou limitado ah mas entrega a moto toda montada fica muito caro é botar mais dinheiro no Brasil mas mesmo que a Índia dissesse vamos lá vamos tudo que dá bota todo o dinheiro manda as motos montadas e vamos fazer duas frentes pelo porto a moto montada e por Manaus CKD não adianta porque o Brasil não tem como escoar tudo isso não tem não tem não há como fisicamente eu estou falando de físico físico carregar desmontar pegar não tem como então por mais que se bote dinheiro por mais que haja boa vontade não há como então a Yamaha ela sabe disso a Honda ela sabe disso só que a Honda ela enxerga os sinais e a Honda de forma inteligente ela está se posicionando ela tem a vantagem de 50 anos então ela agora se posicionando ela continua mantendo a vantagem de 50 anos a empresa inteligente ela mesmo se sentindo segura sabendo que ela está em uma posição lá do platô observando as outras tentando subir a ribanceira ela vai e dá uma movimentada para dizer assim continuo tranquilo me movimentei qual foi a movimentação que a Honda fez? colocou a ABS nas suas motos mais vendidas do Brasil pelo menos em um modelo que é a Titan e a Brosta colocou a ABS na roda dianteira pronto beleza bela movimentação pronto deu uma posicionada melhorou deu mais segurança entregou lá está tudo certo pronto se posicionou está à frente ainda e vai ficar à frente por muitas décadas a Yamaha ela pode perder no decorrer desses 5 10 anos vai agora depois dos 5 anos abriram-se as portas do inferno porque a Bajad pode chegar pronto vocês entendem a grande virada da Bajad será de 2029 para 2030 se tudo seguir de acordo com o cronograma dinheiro sendo investido eles ainda tiverem gás para isso que eu acredito que tenham eles conquistando os brasileiros fazendo o que eles têm feito de legal ouvindo os brasileiros a Índia despejando dinheiro no Brasil subsidiando a Bajad Brasil porque ela está tendo subsídio da Índia não se enganem o preço dessas motos só é dessa forma porque há subsídio a Índia bota dinheiro no Brasil Bajad Índia se continuar assim até 2029 podem ter certeza 2030 as portas do inferno para a Yamaha para a Bajad serão abertas porque a Bajad vai chegar lá e vai dizer assim agora agora o bicho vai pegar eles vão virar a chavinha e vão começar a produzir agora vamos duplicar a produção aí vocês vão ver se eles realmente virarem a chavinha está tudo certo produção há 5 anos 100% a produção está toda certa 5 anos que eles estão em progressão o time está coeso já conhecem toda a dinâmica de Manaus porque não é fácil operar em Manaus dinâmica do Brasil já há 5 anos eu estou falando no futuro 5 anos operando a empresa está 100% lá produzindo em Manaus virou a chavinha vamos duplicar agora a produção agora vamos meter mais maquinário já sabem como é que processa tudo pronto para alcançar a Yamaha em 5 anos eles chegam nos próximos 5 anos eles chegam na Yamaha então se a gente fizer uma projeção de 10 anos a partir de agora eles chegam na Yamaha porque depois dos primeiros 5 anos eles podem agora fazer o all in one e chegar e chegar na Yamaha em 5 anos eles podem fazer tudo ou nada montadinha é uma realidade vai tomar toda a cidade sei que não tem lógica agora tem um grupo a lei logo vai chorar com cala e coração a minha CG toda equipada deixe todo o preconceito pra trás é agora logo exige e mata o que você faz para tirar a sua raqueta do preconceito de vez você pode ou não pode não olha pra trás nem a CG vai estalar o destino é inseto mas ela encara do jeito que dá motor é de plástico sim não ligo se ela vai parar a sua também vai incomodou sua forma de pensar vai ter grupos e jaquetas com CG já que você pode então é trouxa como eu o cartilho pegou calma vai piorar o estradeiro vai mudar a montadinha é uma realidade vai tomar toda a cidade sei que não tem lógica agora tem um grupo um Harley Lover vai chorar o cara e coração a minha CG toda equipada deixe todo o preconceito pra trás é agora logo exige e mata o que você faz vai tirar a sua jaqueta do preconceito de vez você pode ou não pode não olha pra trás minha CG vai estalar o destino é incerto hoje não mas ela encara do jeito que dá motor é de plástico sim não ligo se ela vai parar até lá o também vai incomodou sua forma de pensar vai ter grupos e jaquetas com CG já que você pode então é trouxa como eu o cartilho pegou calma vai piorar o estrangeiro vai mudar